Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos. Hoje é dia 2 dos 6, é aniversário de uma das pessoas mais importantes da minha vida. Hoje o Léo está completando 12 anos e está se tornando um pequeno grande homem, um adolescente aí, né? Aborrecente, adolescente, às vezes dá uma aborrecida, né? Léo, a mãe quer dizer pra você que você é muito importante pra Deus, pra mãe, né? Pra avó, pedido, pra tia Carla, tia Karine, o Arthur, a Clara, o Lucas, o Anderson, enfim, pra todos, todos da nossa família. E que tudo que eu posso desejar é que Deus te abençoe infinitamente mais, que você cresça em paz, graças, sabedoria. Que Deus me dê sabedoria pra te instruir no melhor caminho sempre e que você nunca esqueça. Que tudo nós prestamos conta a um grande Deus e que Ele é a prioridade nas nossas vidas. Que você continue sendo esse menino dócil, esse menino do coração gigante e tenha um carinho por cada um especial. E que você tenha um futuro promissor, que Deus tenha um caminho e que Deus faça na sua vida tudo o que Ele tiver pra fazer, tá bom? A mãe ama muito você, muito mesmo. A mãe não pode estar aí hoje, né? Mas essa profissão é assim mesmo. E eu sou muito grata a Deus por eu ter um filho que entende isso. Às vezes eu tô meio chequeada, mas eu sei que entende. Tá bom? Aproveita teu dia e não esquece. Eu amo muito você. Eu acredito em você. Eu acredito no teu potencial. Eu acredito em você como alguém que Deus fez para vencer. Tá bom? Nós vamos entrar aí e nós vamos comemorar aí. E vamos estar juntinho aí. Vou deixar aí umas cenas pra eternizar nesse momento. Algumas cenas de algumas viagens nossas, em alguns momentos nossos aí. Tá bom? Feliz aniversário, meu filho. Amo você. Feliz aniversário, meu filho.